Eu sou um cara privilegiado de estar aqui em cima e ter uma pá de gente aí embaixo e eu posso falar, então eu não posso falar besteira, não posso falar coisa negativa, tá ligado? Não porque a lei dita, mas eu quero falar coisa positiva porque eu tenho coisa positiva pra passar, tá ligado? Não tem nenhuma moda que dita você falar coisa ruim ou coisa boa. Você dá uma de ladrão ou dá uma de jurídica. Eu não sou nada disso. Vocês são o que eu sou, morô? Eu sou igual a vocês. Então eu tenho que falar uma coisa positiva. Essa música que eu vou entrar agora, eu falo coisas como o amor que você pode passar e o amor que você pode receber. A compreensão que você pode passar e a compreensão que você pode receber. Se você não quer tomar soco, você não pode dar soco. Se você não quer ser humilhado, você não pode humilhar. Se você não quer ser ridicularizado, você não pode desprezar ninguém. Se você não quer tomar tiro, você não tem que sair dando tiro, morô? Essa lei não fui eu que criei, é a lei da natureza. Eu vou ter uma bola, se ele quiser agora. Certo? Eu falo de uma maneira rápida e simples. Digo coisa simples, você pode encontrar a sua fórmula mágica da paz. Certo, mano? Certo, mano. Certo, mano. Essa porra é um campo dominado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, mas aí? Minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui. Eu não consigo sair. É muito fácil fugir. Mas eu não vou, não vou trair quem eu fui, quem eu sou. Nossa, de onde eu tô? Fim de onde eu vi. Ensinamento da favela foi muito bom pra mim. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei. Cada lei uma razão. Eu sempre respeitei. Qualquer jurisdição, qualquer área. Já disse, eu sei do lado, mas já o missionário. O chão, bebeira e tal, te o avisa. Eu tento adivinhar o que você mais precisa. Levantar sua goma ou comprar uns panos. Um advogado pra tirar seu mando. No dia da visita você diz, eu vou rodar seu carro com os malucos lá no X. Então, como eu já vai dizendo, sangue bom. Isso não é ser bom. Olha aí, tem o bom. Eu sei como é que é. É foda, parceiro. A maldade na cabeça, o dinheiro. Nada de roupa, nada de carro. Sem emprego, não tem iguã, não tem rolê. Sem dinheiro, sem gabi, sem chance, sem mulher. Você sabe muito bem o que ela quer. E contigo, mas de caráter se você puder. É embaçado ou não é? Ninguém é mais que ninguém, absolutamente. Aqui quem fala é mais um sobrevivente. Eu era só um moleque, só pensava em dançar, cabelo pleco. E tênis ao estar. Na roda da função, bojoeira. Tomando mil, tempo e volta da fogueira. A montineira, e só contando história. Sobre o crime, sobre a volta da escola. Não estava bem aí, nem levava nada sério. Admirava os ladrões e os malandro mais velhos. Mas se liga, olha seu redor. E me diga, o que melhorou da função? Quem sobrou, sei lá. Muito velório, rolou de lá pra cá. Qual a próxima mãe que vai chorar? Ah, demorou. Mas hoje eu posso compreender. Que malandragem de verdade é viver. Agradeço a Deus, meus orixás. Parei no meio do caminho e olhei pra trás. Meus outros manos todos foram longe demais. Se me der, eu sou no Isaac, já. Mas que merda, meu oitão tá até a boca. Que vida louca, por que é que tem que ser assim? Hoje eu sonhei que um fulano aproximou de mim. Agora eu quero o relator. Papapá, papapá, sim. Sonha, sonha, deixa quieto. Se eu sou se tion, tô. Eu tô esperto, morrer é um fator. Mas conforme tô, tenho o bolso na agulha. Mas fico no tambor. Vai, 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 joga o jogo, vamos lá. Vamos lá. Caiu a oito, eu mato a pá. Eu não preciso de muito pra sentir me capaz de encontrar. A minha fórmula mágica da pá. A fórmula mágica da pá. A fórmula cura, sei que vou encontrar. A fórmula cura, a fórmula cura. Você não gosta de uma fé, mas eu vou atrás. A fórmula mágica da pá. A fórmula mágica da pá. A fórmula cura, sei que vou encontrar. A fórmula cura, a fórmula cura. Eu não gosto de uma fé, mas eu vou atrás. Eu vou cura, a fórmula mágica da pá. Eu vou curar, sei que vou encontrar. Eu não gosto de uma fé, mas eu vou atrás. Eu vou curar, sei que vou encontrar. A fórmula cura, a fórmula cura. Eu não gosto de uma fé, mas eu vou atrás. Caralho, que chuva que horas são agora Dá pra ouvir a pipetada que estando lá fora Hoje, acordei cedo pra ver, senti a brisa de manhã E o sol nascer, é época de pipa, o céu tá cheio Quin anos atrás eu tava ali no meio E desde quando era pequeno, eu e os caras Faz tempo, fala aí, vem, 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 vem O tempo não para, pode crer Onde tá da hora, esquema pra sair Vai, vamo, não demora, mano, chega aí Cê viu um monte, um tiro, eu vi um monte Então, diz que tem rapaz de sangue e nunca vamos Vim, mano, tô da mão É sempre a mesma ideia junto Treta, tira e sangue, aí, muda de assunto Traz a pinta pra ouvir pro cotocent Principalmente aquela lá do Jardim E o rapaz de mano, fez e chora a solidão Com o rapaz de mano, sento sem disposição E tem orando por aí Rádio, tênis, calça A sede no cachimbo, sem rã E o louco marcha, não é por nada não Vai sair, tem que liga, ó A minha liberdade é tudo bem melhor Eu não tô nem aí pra ouvir os outros falam Quatro, cinco, seis, peito no alfala Pode vir, dá um pé, paga pau Tô na minha, na moral Na maior, sem goró, sem pagão, sem pão Eu tô ligeiro, eu tenho a minha rebra Não, eu sou pedreiro, não, eu vou me quebrar Eu vou procurar, sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu vou procurar 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 Eu vou procurar, sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu vou procurar 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 Procura a sua, eu vou procurar, eu vou procurar Procura a sua, mim eu vou atrás, ama e até mais Pelo correria, no sabor do hospital, dia da criança seria no hino pro final Sangue e agonia, entra pelo corredor, ele tá vivo, pelo amor de Deus eu sou Quatro tiros, o pescoço pra cima, puta quem pariu, a chance é mínima Aqui fora, revolta e dor, lamento, estado desesperador Eu percebi quem eu sou realmente, quando eu ouvi o meu subconsciente E aí manubrar o cuzão, cadê você? Seu mano tá morrendo, o que você vai fazer? Pode ver, eu me senti fútil, eu me senti pequeno, mas o cuzão negativo vai vendo Puta desespero, não dá pra acreditar, que pesadelo, eu quero acordar Não dá, não tem, não daria de jeito nenhum O dele era só mais um rapaz comum, dali a poucos minutos Mas uma dona Maria de luto Na parede e o sinal da cruz, que porra é essa? Que mundo é esse? Onde está Jesus? Mais uma vez o emissário, não inclui o capô redor do seu veterinário Porra, eu tô confiso, preciso pensar, me dá um tempo de eu raciocinar Eu já não sei distinguir, quem tá errado, sei lá, me deu longe, já cresceu Preto, branco, polícia, ladrão, sou eu, quem é mais filha da puta, não sei Aí que deu, que tem que ser tantas horas, a defenção que me pegava, sai fora A defenção que me pegava, sai fora 2 de novembro era finado, eu parei em frente ao São Luís do outro lado Durante uma meia hora olhei o curu, vi que todas as senhoras ciumam em comum A roupa humilde, a pele fula, o roupa abatido pela vida dura Colocando dor sobre a sepultura, um dia que é minha mãe, um dia que vai alugar uma lei Eu tô ligado, não vencemos tudo, a zona sul tá tudo errado A mim, vale muito pouco a sua vida, a nossa lei é falha, violenta e suicida E diz, que me diz que não se revela, parada por primeiro na lei da favela Legal, assustador, é quando se descobre que tudo dá em nada e que só morre o pobre A gente vive em cima com o irmão, porque não me olha assim, eu sou igual a você Descanse o seu gatilho, descanse o seu gatilho E tem meu trem na malandagem, meu resto é o trem A bomba curar, sei que vou encontrar A bomba curar, a bomba curar Eu não faço má fé, mas eu vou atrás A bomba curar, sei que vou encontrar A bomba curar, a bomba curar Eu não faço má fé, mas eu vou atrás A bomba curar, sei que vou encontrar A bomba curar, a bomba curar Eu não faço má fé, mas eu vou atrás A bomba curar, sei que vou encontrar A bomba curar, a bomba curar Eu não faço má fé, mas eu vou atrás Agradeço a Deus aos orixás